1, 2, 3 A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coubi tudo na marinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coubi tudo na marinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido, não fica Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Chega Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma